Olá, eu sou Tiago Alves, poeta da Academia de Cordel do Vale do Paraíba e vou trazer para vocês um breve comentário aqui sobre a literatura de Cordel. Falando um pouco do Cordel, a história do Cordel, o Cordel foi inserido na cultura brasileira no final do século XIX e o gênero resultou da conexão entre as tradições orais e escritas presentes na formação social brasileira e carrega vínculos com as culturas africanas, indígenas e europeias, culturas árabes, também. Tem ligação com as narrativas orais, com contos, histórias, a poesia cantada, declamada e adaptada para a poesia dos romances e prosa trazido pelos colonizadores portugueses aqui para o Brasil. É chamado de literatura de Cordel porque aqui no Brasil, principalmente no Nordeste, o Cordel ele toma muita força, adquire muito poder, muita valorização na cultura do homem do campo, na cultura do interior e isso chama-se o Cordel pela exposição com a qual ele era colocado para a venda. Então, os livretos, o folheto de Cordel como é conhecido, ele era exposto em varais assim, cordões e por conta disso ele recebe o nome de Cordel e como uma literatura de fácil acesso e de um custo muito baixo, então as pessoas tenham facilidade de adquirir o Cordel. Então, o Cordel ele começa aqui no Brasil no século XIX e toma muita força, toma muito, muito desenvolvimento. E aí a gente tem os grandes nomes que ajudaram a fortalecer, disseminar a cultura do Cordel aqui no Brasil. E temos na Paraíba um grande nome que é considerado o pai do Cordel, que é o Leandro Gomes de Barro. Leandro Gomes de Barro, ele é da cidade de Pombal, do interior da Paraíba, e nasceu em 19 de novembro de 1865. 19 de novembro, inclusive esse dia é considerado o dia do Cordelista aqui no Brasil, em homenagem ao nascimento de Leandro Gomes de Barro, esse grande ícone da literatura de Cordel. E o Cordel agora em 2018, o ano de 2018, faz dois anos, ele foi considerado pelo IPHAN como o patrimônio cultural e material do Brasil. Isso é algo que valoriza demais essa cultura do Cordel. E aí eu estou falando sobre o Cordel, tentando evidenciar para vocês que o Cordel ele toma muita força nos biomas como o sertão, né? A caratinga, que é um tipo de sertão, ele fala dos valores, ele mostra a importância do homem do campo, a linguagem, as suas utilidades, a vida, de uma forma geral, os costumes. Então, o Cordel, ele retrata muito essa característica do homem do interior. E aí, hoje ele passa a ser algo muito valorizado e o IPHAN verificou isso aí, que ele faz essa conservação da cultura do interior, dos valores culturais do interior. E o registro do sertão fica claro, muito claro na literatura de Cordel. Então, é um tipo de poesia, não é? Característica pela rima, não é? Os versos, eles são harmonizados e traz, muitas vezes, muitas vezes, histórias engraçadas, contos, relatos, tem um lado cômico, mas ele mostra também muitos pontos de seriedade. Então, o Cordel tem essa valorização, não é? A conservação da cultura do interior, a cultura do homem do campo. Então, tem essa riqueza de valor. E o IPHAN, observando isso, reconheceu a importância, porque alguns valores do interior não se consegue retratar tão bem como a literatura do Cordel mostra. E esses grandes nomes da literatura do Cordel, do Cordel no Brasil, nós temos os poetas, que são chamados poetas repentistas, que são chamados também poetas declamadores. O repentista é aquele chamado repentista violeiro, que vocês conhecem. Eles, geralmente, cantam em dupla ou individualmente, mas são poetas de um raciocínio, pessoas de um raciocínio muito rápido. Eles criam a poesia na hora e a rima e já fazem o repente da poesia. Nós temos outros tipos de poetas, que são poetas declamadores. Eles não criam a poesia, mas eles declamam a poesia dos outros poetas. E temos os chamados poetas de gabinete, que são os poetas que escrevem. Alguns desses são também declamadores. No meu caso, eu sou poeta, tanto poeta de gabinete, como poeta declamador. Eu tanto escrevo, como eu declamo a poesia. Porque tem todo um formato, uma técnica para você declamar a poesia também. Isso é interessante. A gente vai declamar algumas poesias para vocês, daqui a pouco, para que vocês observem essa riqueza cultural. Então, nós temos a representação aqui no estado da Paraíba, a Academia de Cordel do Vale do Paraíba, a CVPB, a qual tem cerca de 40 poetas que fazem parte desse corpo da Academia Imortais. E esses poetas, eles são renovados. Só quando você morre que você vai sair da Academia. Então, as vagas que forem surgindo, elas vão sendo completadas, assim, diria, de tempos em tempo. E para ter acesso à Academia, você vai ter participado de uma eleição, tal, esse tipo de coisa. Mas vamos falar mais um pouco de cordel para vocês. Eu vou, no momento seguinte, eu vou fazer uma demonstração de poesia para vocês. Até já, então. Obrigado.